O pessoal está dizendo o seguinte, que a responsabilidade foi dada aos municípios e aos governadores, que o governo federal não tem nada a ver com isso, é uma injustiça falar que a culpa é do Bolsonaro. É uma injustiça? Essa é uma mentira grossa. Quando eu falei, minha resposta aqui é de todos os governantes, mas o governo federal é quem tem o papel, no mundo inteiro, o governo central é quem tem o papel, basicamente, de coordenar os esforços dos outros entes, dos estados e municípios. O que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro resolve proibir a quarentena. Essa foi a providência que ele tomou, se isso tivesse acontecido, o Brasil podia estar contando um milhão de mortos. Então, quando ele fez isso, nós entramos na justiça. Eu, inclusive, assinei a petição como advogado. Eu sou inscrito na UAB, minha profissão, e eu assinei e nós conseguimos um aliminar, veja, exatamente determinando aquilo que está na Constituição. Não, ou seja, autonomia para os municípios e estados serem ativos, proativos no enfrentamento da pandemia, sem dispensar a responsabilidade que é do governo federal. Porque assim está escrito na Constituição brasileira. Então, a Constituição diz que a saúde pública é um direito de todos e um dever do Estado a ser promovido pela União, estados e municípios. Tanto que o sistema de saúde brasileiro tem a palavra único, né? Sistema único de saúde, SUS. E aí, vamos no prático. Vamos no prático. Para fazer o isolamento social radical, você precisa indenizar as pessoas e as empresas. Até o presente momento, o Bolsonaro não conseguiu fazer mais do que 10% das verbas anunciadas para o crédito das empresas chegar nas empresas. É o maior genocídio de emprego da história do Brasil por absoluta incompetência e absoluto alinhamento aos interesses pragmáticos, egoístas e, nesse caso, criminosos do setor financeiro, dos bancos. Você vê, você está em casa, mas imagino que deva chegar, mesmo você em casa, muito relato da situação da população no Ceará, tanto em Fortaleza quanto no interior, a partir de seus aliados. Você ouve que está nascendo esse, digamos assim, um neobolsonarismo? Sim. É preciso respeitar o nosso povo. É preciso respeitar o nosso povo. Nosso povo está dizendo muito obrigado. Isso é fato, é real. Está dizendo muito obrigado. Essa é uma característica que nós não temos que censurar. A elite que não precisa dos 600 reais e que, embora 130 mil militares receberam, não sei quantos mil funcionários públicos sem merecimento, sem poder receber, muita gente que precisava não recebeu. Mas o nosso povo ou tinha isso ou ia passar fome. Mesmo com isso, está com dificuldades monstruosas. Portanto, o que o nosso povo está dizendo, com o meu generoso carinho, é muito obrigado. Muito obrigado por isso e tal. Então, o camarada está desvalido, obrigado a ficar em casa porque o picolé que vendia não pode mais, o carrinho de pipoca não pode mais, enfim, uma série de coisas. E o camarada colapsou a renda. Isso muitas vezes as pessoas esquecem. Colapsou mesmo. O camarada ganhava ali, vendia 20, 30 picolés, levava do dia. Agora perdeu tudo isso. Então, chegaram os 600 reais, ele está dizendo muito obrigado. Eu acho que tem que dizer mesmo, não tem nenhum problema. Você acha que isso, acabar o presidencial, acaba essa boa vontade com o... É, porque as pessoas não sabem que o Bolsonaro queria que fosse só por dois meses 200 reais. Que quem forçou a mão para 600 reais foi o parlamento. Mas, como quem faz é o governo, as pessoas são agradecidas. E elas estão aí vendo que tem mais um mês, tem mais dois meses e tal. Mas o concreto da avaliação de um governo, Guilherme, basicamente é a situação econômica. Essa é a grande razão de avaliação positiva ou negativa de um governo. Como esta ajuda chega para mitigar a tragédia socioeconômica sem precedentes, as pessoas estão com essa justa sensação de gratidão. Muito obrigado. E elas não vão para as nossas abstrações, que o Bolsonaro é um boçal, que fala bobagem por hora, por metro, por volume, etc. Não, elas estão ali no concreto. A política para elas é uma sujeira mesmo. Todo mundo é pilantra, todo mundo é bandido. Esse, pelo menos, mandou alguma coisa para meus filhos terem um bocado para comer. Eu compreendo isso com o meu coração. Mas não acho que o Bolsonaro vai escapar da fúria popular na sequência. Porque é o pior governo da história do Brasil, sem rival. Olha só, esses dados da PNAD e do IBGE divulgados ontem são muito importantes. Esse retrato específico que você fala sobre os programas sociais, como os programas sociais estão chegando às pessoas no Brasil. E o impacto que isso tem, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político, barra eleitoral. E o governo já percebeu, tanto que está de olho lá no Renda Brasil. Criar o Renda Brasil. O que são os programas sociais criados por causa da pandemia? Basicamente, o auxílio emergencial, R$ 600,00, três meses, prorrogado por mais dois. E aquele programa de complementação da renda do trabalhador formal. Aquele lá que diminui a jornada, tem a complementação que o governo dá. Então, para a gente ter uma ideia da força disso, 38%, 38,7% dos domicílios do Brasil recebiam algum desses benefícios em maio. Sabe quanto foi para junho esse percentual? 43, quase metade das famílias no Brasil receberam um desses programas. Lembrando que a média, olha só, R$ 881,00. Para a gente ter uma ideia, o Bolsa Família, R$ 189,00 a média. R$ 881,00, como subiu. Com gente ganhando, inclusive, R$ 1.200,00. As mulheres, que são chefes de família, pelo auxílio emergencial, têm direito até R$ 1.200,00. Vamos dar uma olhada, então, nos dados da PNAD, divulgados ontem. O Jornal Globo até os traz, na sua manchete hoje, tamanha importância para a gente ter uma noção de como ele está chegando no Brasil. De novo, importância econômica e importância política. Olha a média no Brasil ali. O que a gente vê na barra vermelha, Aline, é em maio. E depois, o que a gente vê na barra amarela é junho. A gente vê que vai crescendo. Então, em Brasil geral, na média, eram 38,7%. Como eu falei, pulou para 43%. Agora, vamos falar o que você disse, os percentuais por regiões do Brasil. Começando aqui, Centro-Oeste, 41%. Região Sul, 30%, recebendo o auxílio. Sudeste, 35%. Agora, olha o impacto disso no Norte e Nordeste. 60% dos municípios, dos domicílios, desculpe, das casas na região Norte, recebendo algum tipo de programa. E 58,9% no Nordeste, recebendo algum tipo de programa. Por exemplo, no Amapá, chega esse percentual de 60%, vai para 67,3%. Quase 7% em cada 10 casas. Exatamente. Exatamente. Quase 7% em cada 10 casas. No Maranhão, 66,5%. Uau. Esse percentual. E o auxílio médico, eu falava que era 881 para Brasil, no Norte chega a 954, 954 reais, e no Nordeste, 950 reais. Eu lembrei de uma matéria que eu li há algum tempo no Jornal Globo também, que entrevistavam pessoas de uma cidade que estava recebendo muito auxílio emergencial e uma pessoa falava, nunca vi tanto dinheiro na minha mão. Falava isso pelo impacto desse auxílio. Então, o governo já sabe isso, está pensando no Renda Brasil, não tem como sustentar esse programa por muito mais tempo nesse valor, mais dois meses, um impacto fiscal enorme, 800 bilhões de déficit esse ano. Então, o governo está pensando em pegar o Bolsa Família, mudar o rótulo, a marca, fazer o Renda Brasil e colocar outros programas para deixar o Bolsa Família mais robusto. Eu acho que tem uma distinção também em relação ao que aconteceu com o Bolsa Família, que o Bolsa Família ajudou, não foi a única razão, mas houve um momento de prosperidade econômica que a gente não vai ter nos próximos meses, com certeza, no próximo ano provavelmente também não, independentemente dos ativos da política econômica por conta da pandemia. Podia ser diferente. Os números da China, por exemplo, onde a pandemia começou, demonstram que a questão é de manejo da pandemia e de manejo das sequelas econômicas da pandemia. Então, a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, morreu menos gente do que no Ceará. Morreu metade do que morreu em São Paulo. Qual é a diferença? A diferença é governo. Na hora que aconteceu a pandemia, ali por dezembro, eles isolaram o RAN, fizeram isolamento social radical, para eles é um regime, uma institucionalidade mais simples de fazer, mas nada que o Brasil não pudesse fazer coordenadamente. E ao radicalizar o isolamento, eles abreviaram de forma absolutamente extraordinária as sequelas econômicas. E essa é a obviedade. Enquanto isso, o nosso governo está por produzir o pior dos mundos. Nós vamos ser aí 150, 180 mil mortos e a crise econômica, a se fiar nos números do Fundo Monetário Internacional, vão derrubar o PIB em 9 pontos percentuais. E aí você tem a sequela disso. O déficit primário brasileiro chega a 900 bilhões de reais com os números projetados pelo Instituto Fiscal Independente, que é do Senado, que é muito sério, gente muito qualificada, tecnicamente irrepreensível. E aí você tem 6 milhões de micro e pequenas empresas na antessala da falência, colapsadas no crédito. O crédito que o governo anunciou não chegou. Não chega a 10% o valor aplicado realmente naquilo que o governo anunciou. E aí você tem uma tragédia desse tamanho, a projeção de desemprego é 18,7%, significa 20 milhões de brasileiros. E qual é o plano?